A Vindar o Labor Qual será no futuro o seu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo a te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Por acaso tu riste, ô amigo Quando ouviste falar em Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo a te quer libertar Desmanchado a tua alma e não pode Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo no céu Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilhará-los, trilhará sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo a te quer libertar Hoje Cristo a te quer libertar Dia com a te dar shopping tudo o que você consegue